Aí pessoal, quer saber como é que eu vim parar aqui? Assiste o vídeo inteiro, olha aqui ó A minha vacina aqui ó, manga Do chão As gaiolas, ó Bem na hora das gaiolas passando Aí ó Pegando as banguinhas aqui ó Assiste o vídeo inteiro pra vocês entenderem Aí Vamos Vamos lá Falou pessoal Olá pessoal, Deus abençoe vocês Seja bem vindo no canal Blog Bom Samaritano Santos Tô indo a casa do meu tio agora Tô fazendo uma doideira aqui, eu posso correr risco De voltar empurrando Eu vou andar aí numa faixa de 18 a 19 km Da estrada de terra Tem cada subida pessoal Você não sabe da pior A gasolina tá caro Sabe quanto que eu pude de gasolina? Porque eu não tenho mais dinheiro agora É pra falar que não tem Tem mais 3 reais que eu fui descobrir agora Que eu tava vindo Tava no cartão 3 reais que eu vou comprar pão E na hora que eu chegar Entendeu? Essa é a minha intenção Aí eu falei Eu vou colocar 5 e vou pela fé 5 reais que a minha avó me deu Pra mim ir lá na casa do meu tio Ver como é que ele tá lá Você entendeu? Na verdade não é meu tio Ele é irmão Irmão Do meu avô que morreu Eu não tenho avô Então eu considero Como se fosse meu tio Você entendeu? E é isso aí Eu vou gravar picado Vocês vão observando aí o lugar Onde que eu moro Um lugarzinho gostoso Pessoal Quero falar uma coisa pra vocês Que Se vocês tem bíblia na casa de vocês Cada um de vocês Que vê esse vídeo até aqui Vai lá Se vocês conseguirem Vocês não são obrigados A fazer isso não Deixa um versículo Do livro de Eclesiastes 3 Aí você vê o primeiro versículo Que você coloca lá Observa os comentários Ninguém colocou o 2 Você coloca o versículo 2 Junto não é mais forte Nós temos que levar a palavra Se sincronizado Tem que estar ativo E atento Porque o nosso inimigo é invisível Falou? Então eu vou tentar fazer pegar Esse negócio aqui agora Não vai ser fácil Oba Não vai ser fácil Porraço aqui não Deixa eu ver aqui 5 reais de gasolina Que eu pus Não sei se vai dar pra mim E voltar não Tem que segurar com a outra mão Deixa eu fechar isso aqui Gravar uns 3 minutos só Vai vendo aí pessoal Certo é ter aquela cama de cabeça Uma montanha Você viu que ditado Que não tem cachorro Caso com gato Na descida eu vou se ligar Mas foi feito do pó da terra Então no fogo é tudo porco É a subida é brava hein É a subida É a subida É a subida É a subida Olha Vai com o fogo agora Não gosta de uma loitinha pra ele Olha lá Olha lá Ó vou parar aqui Eu não andei nem o começo Pra você ver o tanto que eu vou andar Rapaz Se o celular fosse um pouquinho melhor Eu ia gravar até chegar lá Mas eu vou parar pra mostrar Na onde que é que eu vou Falou? Até daqui a pouco Olha que faz mal pros outros aí Veneno Tá passando veneno Na Na laranja Aqui ó Se dá louco Tem que parar de respirar Tá vendo aquela pedra ali pessoal Eu tô no começo da descida Aqui do Morro Vermelho Eu tô indo atrás Daquelas montanhas Mais baixas ali Vai dar mais de 15km Daqui lá Isso não tá da pior Eu comprei 5 reais de gasolina Dá 800ml de gasolina Você não teria coragem De fazer isso né Dá mais de 30km Isso aqui bebe Tem umas horas Hora doi tempo Rapaz do céu Então eu vou tentar finalizar o vídeo Aqui nesse mesmo lugar Quando eu estiver voltando Aqui eu vou falar pra vocês Pessoal A gasolina deu até aqui Ou eu empurrei até aqui Então na hora que eu voltar Vou tentar finalizar o vídeo Aqui nessa posição Vocês tem objetivo e foco E sempre fica ciente O homem pode ganhar O mundo inteiro Mas o que ele dará A troca da sua alma Você entendeu Porque nós não convence A Deus fazendo boas ações Eu posso ajudar o senhorzinho Eu posso ajudar você Eu posso ajudar todo mundo Se eu não me ajudar Não vai agradar a Deus Sem fé nós não agrada a Deus Nós temos que ter boa obra Não se apegue A essas coisas material Escute o que eu tô falando Segue o seu sonho Segue a sua vida Mas ciente Porque tudo que nós fizer De bom e de ruim Um dia nós vai colher Não quer dizer Nós fazermos Só boa obra A Bíblia fala Nós pode até queimar O nosso corpo inteiro Se não tiver amor Verdadeiro Você tem que fazer com amor Tudo que você for fazer Faz com amor e fé Pra nós agradar a Deus E procura A salvação da sua alma Porque você Eu Nós vai ter que dar conta Pra Deus Do que nós temos feito Nosso tempo Pegou a visão? Então eu deixo eu andar Que tá longe ainda Aqui agora eu vou Desbanguelar ela Vocês vai ver aí Uns nove segundos É tudo o tempo corrido Pessoal Mas vai melhorar Se Deus quiser Ou melhora aqui na terra Ou melhora no céu Eu prefiro melhorar no céu Porque o mundo vai de mal A pior Mas nós pode Fazer diferença Nós Se nós unir força Nós pode ser o sol Dessa terra Pode ser E tem que ser Se nós não Espalhar o amor Então pra nada Nós serve mais Entendeu? A fé sem obra é morta Pega a visão Deus abençoe Até daqui a pouco Aí pessoal Eu não tô nem Na metade do caminho Ainda E Deu a vontade De olhar no tanque Mas não vou olhar No tanque não Porque a fé É o firme Fundamento Das coisas que Espera Mas não se veja Então eu vou Se mesmo É Pega a visão Até daqui a pouco Eu mostro mais Alguma filmagem Aí Falou? Novado Seja Deus Por tudo Pessoal Eu não sei Se você tá vendo A imagem É uma coisa mais linda É isso aí Que o povo precisa Não é cesta básica Pra ficar sustentando Nós não Não é preciso de emprego Terra Precisa de plantar Seguir os mandamentos De Deus E se ajudar Um ou outro Se apoiando Rumo a morar no céu Porque quem quer morar no céu Não tem ganância No coração Não tem nada disso O segredo tá aí Você entendeu? É pra trás dessa montanha A casa do meu tio Vai demorar um pouco ainda Eu vou gravando picada Aí ó Louvado seja Deus Por tudo Pessoal Que imagem linda Que tá aqui A polícia Tava lá embaixo Ali agora Pensei que ia parar Escorriando Mas que raio De bicicletinha Que é essa Aí ó É isso aí mesmo Até daqui a pouco Aí ó Pra quem mora Na água aí Tô aqui na descida Dos coqueiros Descendo Pra ir pra cá Do meu tio Até daqui a pouco Mudou muita coisa Aqui ó Ah é Talvez alguém Vai falar Mas que descida Dos coqueiros Eu gravei Ali em cima Um pedacinho Agora que eu vou Começar a descer Olha os coqueiros Lá em cima Olha lá ó É a descida Dos coqueiros Aqui que eles falam Olha que lugar Um monte de cigarra Cantando É só Deus meu Pra fazer essas coisas Aí pessoal Quarta uns dois quilômetros Pra mim chegar Na casa do meu tio Tá quase O ruim daqui Dessa estrada É as buraqueiras Costelinhas Rapaz Mas vou falar Pra você hein Caba com a bunda Da gente cara A bichinha é bruta Ó Ainda bem que tá Com um bancão Aqui que tá ajudando Um pouco Mas é ruim Vou ver se tem manga No pé de mangueira Até daqui a pouco Aí pessoal Cheguei na casa Do meu tio Sei lá ó Pode pra você ver Como é que é Tem mais de 80 anos já ó Ó Não anda muito legal De saúde não Mas tá lá capinando Aô Não dá pra vocês ver não Olha lá Tá atrás desse morãozinho Aqui ó Tá meio cismado Porque mataram um Aqui esse dia Chegar lá perto Dele Já eu voltei Aí pessoal Vou pegar uma manguinha Aqui na casa do meu tio Aqui Ô cavalão Pegava pra deixar de vez Como é que chama essa manga Aqui Aquela casa ali Tinha escravo ali Aquela casa ali Chegou ter escravo ali Pegou escravo ali Aquela casa ali Antiga Roubaram o relógio O relógio dele aqui Rapaz Coitaceio Pegou fogo tudo aqui Esse dia Dá seca aí Daqui a pouco Eu vou finalizar o vídeo Lá daquela pedra Que eu falei pra vocês Lá Falou pessoal Até daqui a pouco É É Não é fácil não Se não eu tô aqui Escurir essa noite Chega a gente aí Fala cena Lamparinho Catacono Sendo no meu quarto Na casa lá Feliz O rumo Tem vivo aí É Chega a gente pra fora Que escuridão Sem força aqui Não é brincadeira não Lavar roupa na mão É difícil né É pra Deus mesmo É Chega a ficar doendo de noite A gente espera amanhecer o dia Não faz pra condição E aqui Esse é o Brasil Do rumo Tá estragado né Tá estragado Não É afonçó Pogos urinos Mas tem que expor O internador De noite descarrega Tudo fica necessário É Então tem que ir Agora ele perdeu a chave Pega a visão Que eu vou falar Só taca a pedra Numa mangueira Se tiver manga madura Aí pessoal Falei pra vocês Que eu ia finalizar o vídeo No rumo daquela pedra ali Ó Vocês vão ver no começo Do vídeo aí depois Que eu falei Que eu ia finalizar aqui Cheguei aqui A manga aqui ó Vocês querem saber Na onde que eu peguei Essa manga Assiste o vídeo aí Falou? É Assiste não né No carro você já assistiu né Então até o próximo vídeo Deus abençoe a todos E tenha propósito na sua vida O seu tempo É só a riqueza E a sua vida é o sopro E a salvação É o foco principal De Deus aqui na terra Entendeu? É a salvação Da nossa razão Falou? Até o próximo vídeo Deus abençoe a todos Tchau Tchau Tchau